Se eu tivesse que apertar um botão entre ser muito rica ou muito famosa. Mas aí você tem que ser muito famosa, mas não vai ter dinheiro. Mas você tem que ser muito rico, mas ninguém vai te conhecer, nunca. Qual botão você apertaria? Então, o famosa, ele tem um preço muito alto. Eu, assim, de primeira escolha eu ia para o rica. O problema é que, se eu sou muito rica e ninguém me conhece, eu não consigo fazer meu trabalho. E eu prefiro ter o meu teatro cheio, mesmo sem ganhar nada. Eu não sei se tu fosse falar, não, eu prefiro ser muito rica e ter outro trabalho. E pau no cu! Vou ter outro trabalho. E comprar minha felicidade e comprar as coisas. Eu não sei se eu vou ter. Pois é, mas tem uns trabalhos que não tem muito o que fazer, né? Por exemplo, pra eu ganhar dinheiro, eu preciso, de fato, que as pessoas me conheçam. Então, não adianta nem eu ficar putinho com isso. Não, 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 não. Mas eu apertaria o botão do dinheiro, cara, na moral. E ia trabalhar com outra coisa? Ia trabalhar o caralho. Trabalhar, eu sou rico, infinito, porra. É trabalhar, eu só faço o que eu quero. Não, mas é que a treta é que eu amo essa porra, assim, sabe? E eu, tipo, eu acho que tá, beleza. Você tá muito rico, você viaja seis meses. Eu acho que ia me sentir meio inútil depois, tá? E daí, agora? Agora é só viajar. Mas a vida é meio vazia. Fica meio vazio. Fica vazio. Não, o dinheiro faz coisa pra caralho. Você pode criar uma ONG revolucionária e ajudar milhões de pessoas. Não, isso é verdade. Bom. E eu posso fazer stand-up na ONG? O dinheiro é foda. É, você pode, mas as pessoas não vão te enxergar, porque ninguém nunca vai saber quem você é. Não importa. Nossa, então eu sou rica e invisível, caralho. É tipo isso. Você é invisível. Nunca ninguém vai saber quem você é. Mas você é podre de rica. Eu posso escrever piada pros outros? Você total pode. Ah, então tá bom. Então eu acho que eu vou ser rica e escrever piada pra alguém e tal. Entendi. Bom. O Tihuan Ayar mandou aqui. Salve, salve, família. Bru, te conheci através da Kefra há mó tempão e queria saber como tá a relação de vocês hoje em dia. Olha, eu até falei bastante disso quando eu fui lá no podcast do Rafinha e falei que a gente, a nossa amizade, a gente era muito amiga e a gente foi muito minada pela internet, assim, muito minada. E foi uma coisa que a gente não conseguiu resolver na época. e acho que eu não sei se eu tô pronta ainda, sabe? Mas cada dia eu tô mais, cada dia eu tô mais pronta. Talvez eu não esteja pronta, mas caminho para, sabe? Kefra, pode entrar aí. Surpresa! Toca musiquinha de emoção. Música do Gugu, uma barata assim, sabe? De volta pra minha terra. Que viagem. Sua mãe mandou um vídeo pra gente. Eu torço muito pra ela, de verdade, assim, eu acho que vai chegar uma hora que a gente... Então, e ela me mandou mensagem depois, o Rafinha, e eu, cuzona, não soube o que responder, sabe? Cuzona. É, não, eu sei. A pessoa, pô, estendeu o braço ali. Estendeu, 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 estendeu. E eu fiquei meio, tipo, sabe quando você fica meio... Aí eu falei, não, vou falar isso. Sabe quando você fica, tipo, não, vou falar isso. Não, vou falar isso. Aí eu não falei nada. Entendi. Kefra, ela te ama. Música do Gugu, uma barata assim, eu vou falar isso. Música do Gugu, uma barata assim, eu vou falar isso.